Música Ao meu lado o doutor Sodero, também hoje prestigiano aqui a reinauguração da OAB. Tá bonita a casa, doutor? Trabalho elogiável do Aziz, não? E de todos aqui da OAB? É verdade, o Aziz comandando a equipe dele toda, né, nessa reforma importante que a Casa do Divogado faz. Não só para os advogados, mas também para toda a comunidade que utiliza aqui da Casa dos Advogados. É muito importante, ficou muito bonita, muito acessível. Temos figuras importantes aqui do mundo da advocacia. Então tá sendo uma festa maravilhosa. E essa homenagem ao doutor Valdomiro? Ah, doutor Valdomiro é um baluarte, né, da advocacia pindense. Eu quando vim para Pina Monhangaba, no início da década de 90, já ouvia falar dos feitos do doutor Valdomiro. Então, para nós é uma felicidade termos a casa com o nome do doutor Valdomiro. E a OAB está mais próxima da população, não, doutor? Com esse trabalho que tem sendo desenvolvido aqui pelo Aziz, através do Aziz, a OAB está mais próxima da população de Pina? Ah, sim. A OAB sempre esteve próximo da cidadania, né? E toda a redemocratização do país, sempre a OAB esteve próximo. Agora, a OAB está próximo do cidadão no seu problema do dia a dia, abrindo o espaço da advocacia para aquele cidadão que às vezes tem dificuldade de fazer o pagamento do advogado particular. Aqui ele consegue, através do convênio da OAB, ser muito bem atendido pelos advogados da cidade. Ok, doutor. Muito obrigado pela participação. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.